No reino animal, há criaturas fantásticas, seja por conta do comportamento curioso ou do tamanho impressionante. Algumas delas são colossais perto de nós, meros humanos. Outras, mesmo que menores que nós, ainda são fortes e poderosas como só a natureza pode ser. É claro que, em uma fauna tão rica quanto a brasileira, vão existir alguns animais excepcionais. Conheça agora os 10 maiores animais do Brasil. 10. Capivara Com pouco mais de um metro, a capivara está entre os 10 maiores animais conhecidos hoje no Brasil. Mesmo pequena, ela pode ter o peso de um homem adulto, o que lhe dá o título de maior roedor do mundo, com 1,3 metro e peso de até 80 quilos. Esses animais são sempre calmos e mansos e costumam viver em grupos. As capivaras estão sempre perto da água, já que precisam dela para se esconder dos predadores e também para procriar. 9. Onça-pintada A onça-pintada é o maior felino das Américas e o terceiro maior felino do mundo, com cerca de 1,8 metro e até 160 quilos. Muito famosa por conta do remake da novela Pantanal, a onça-pintada é também um dos maiores símbolos da fauna brasileira. As onças têm hábito solitário e são bastante territorialistas. Elas vivem em praticamente qualquer tipo de habitat, desde que tenha vegetação densa. Normalmente habitam florestas como a Amazônica e a Mata Atlântica, além do Cerrado e, claro, do Pantanal. 8. Anta-pintada A anta é o maior mamífero terrestre da América do Sul, com 2 metros e pesando até 300 quilos. Conhecida como jardineira das florestas, ela é uma excelente dispersora de sementes, por isso é a responsável pelo crescimento de inúmeras árvores e plantas. Ela pode parecer esquisita à primeira vista, mas é bastante tranquila e precisa de espaço amplo para viver. A anta também pode ser bastante tímida, então, mesmo que tenha hábitos noturnos, costuma se manter sempre escondida. 7. Peixe-boi Mesmo com seu porte avantajado de 2,8 metros e até 450 quilos, o peixe-boi brasileiro é o menor dentre todas as quatro espécies existentes no planeta. O animal ganhou esse apelido por conta do seu canto, que era bastante associado ao conto das sereias, principalmente por navegantes e pescadores. O peixe-boi brasileiro tem outra distinção entre seus primos distantes. É o único que vive em água doce, mais especificamente nas águas doces da Amazônia. 6. Pirarucu O pirarucu é bastante famoso internacionalmente. Isso porque é o maior peixe com escamas de água doce do mundo, podendo chegar a até 3 metros de comprimento e pesar cerca de 200 quilos. O pirarucu costuma viver em lagos e rios afluentes e em águas claras e quentinhas. Ele costuma nadar até 6 metros de profundidade, mas precisa subir à superfície a cada 15 minutos para respirar. Infelizmente, a pesca comercial ameaça a existência do pirarucu, o que fez o Ibama regulamentar a pesca do pirarucu na Amazônia. Portanto, desde 2004, a pesca é proibida em alguns meses do ano. Também foram estabelecidos tamanhos mínimos para pesca e comercialização da espécie. 5. Jiboia A jiboia é a segunda maior serpente do Brasil, chegando a atingir 4 metros de comprimento, mas pesando apenas 15 quilos. A coloração da jiboia é variada e o padrão costuma ser definido pela subespécie da cobra. No Brasil, elas costumam viver na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga e no Pantanal. Não são venenosas, mas são ágeis e costumam matar suas presas asfixiadas ao se enrolar nelas. Depois de morta, a jiboia é capaz de engolir a presa sem muita dificuldade. 4. Jacaré-açu Com o equivalente a uma casa de dois andares, o jacaré-açu pode chegar a 6 metros de comprimento e pesar até 300 quilos. Esse tamanho lhe rendeu o título de maior predador aquático da América Latina. Ele habita os rios e lagos da Amazônia e pode ser considerado um primo distante do crocodilo, já que fazem parte da mesma família. Assim como seus parentes podem ficar submersos graças ao tamanho de seus olhos e narinas. E aí, está gostando do vídeo? Antes de conhecer os três maiores animais do Brasil, aproveite para deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber nosso conteúdo sempre em primeira mão. Vamos lá? 3. Sucuri-verde A sucuri-verde, também conhecida como anaconda verdadeira, é considerada a maior cobra da Amazônia. Essa espécie geralmente tem cerca de 3 a 4 metros, mas há cobras que atingem 8 metros de comprimento e passam dos 200 quilos. Ela pode ser encontrada em pântanos, rios e lagoas amazônicas. Se alimentam de mamíferos, aves e répteis de pequeno e médio porte. Ela não é peçonhenta, mas é bastante ágil e precisa no ataque. 2. Baleia-jubarte A baleia-jubarte não é exatamente um animal brasileiro, mas ela passa por nossa costa todos os anos. As baleias dessa espécie saem da Antártida no início do inverno com destino a águas tropicais. Muitas vêm para o Brasil, mais especificamente para a costa do Nordeste, e ficam até novembro e dezembro, quando retornam à Antártida. O Parque Nacional Marinho de Abróleos, no litoral da Bahia, reúne cerca de 20 mil baleias-jubarte todos os anos. A baleia-jubarte é um dos maiores animais do planeta e pode chegar a 16 metros de altura, do tamanho de um prédio de cinco andares. Elas chegam a pesar 40 toneladas, o equivalente a 10 elefantes asiáticos. 1. Baleia-franca Conheça o maior animal conhecido hoje do Brasil, a baleia-franca. Ao contrário da baleia-jubarte, as baleias-franca vivem sempre próximas à costa brasileira, nas águas rasas do litoral de Santa Catarina. Por isso, elas são facilmente avistadas por terra e o turismo para visitá-las é sempre feito da praia, para não interferir na vida do animal. Elas são ainda maiores que a jubarte e podem chegar a 17 metros de comprimento e 100 toneladas, o equivalente em peso a 100 hipopótamos. Impressionante, não? O que você achou das maiores criaturas da fauna brasileira? Todos os dias postamos curiosidades e fatos interessantes aqui no Universo Interessado. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo!